Vem o passe, preparou, Gabriel Jesus! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Uma chance dessas não se perde, ele não perdoou. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no goleiro. O goleiro até a frente, já dá pra comemorar. Obrigado por assistir.